O goleiro Rafael Cabral deu a nota na sua entrevista após a partida, falando não vamos fazer tempestade em copo d'água. Sabemos da derrota do Cruzeiro, sabemos que temos que melhorar, eles mesmos estão se cobrando e a torcida vai cobrar também, mas vale muito a pena ouvir as palavras do Cabral. Olha só o que ele falou, vamos lá galera! Diferentemente das outras derrotas do Cruzeiro, hoje o jogo apareceu menos. Foi o jogo mais preocupante dessa Série B? Cara, acho que a gente, nós somos muito competitivos, a gente odeia perder, a gente não suporta isso, nós jogamos num time grande e a gente tem que perder o mínimo possível. Nós jogamos contra o adversário, que também tem os seus méritos, obviamente hoje a gente não conseguiu jogar tão bem, mas segundo o tempo melhoramos, mas eu acho que a gente tem feito um campeonato extraordinário, né? A gente tem ido muito bem, vencendo muitos jogos, então a gente tem que continuar nessa trajetória. Somos uma equipe que se cobra muito, então a gente vai estudar e ver aquilo que a gente precisa melhorar pra continuar nossa trajetória, porque a gente também não pode fazer uma tempestade em copo d'água, perdemos, estamos bravos, mas a gente vai recuperar. É isso aí galera! Perdemos, ficamos bravos, vamos nos cobrar, a torcida vai cobrar e vamos em busca dos nossos resultados. Eu só espero que a torcida não queime de novo o elenco do Cruzeiro se acontecer um desastre na terça-feira contra o Fluminense. O próprio Cabral fala, É difícil, é complicado, mas galera lembrem-se, o que o Paulo Petsolano fez por este elenco é um milagre. Ninguém esperava que o Cruzeiro fosse ter uma gordura tão grande assim para o quinto colocado. Isso não pode ser esquecido por causa de apenas dois jogos. É difícil, é difícil, é complicado, a gente se acostumou a vencer, se acostumou a vencer. Mas calma, a gente perdeu uma partida, tem muito tempo, desde a partida lá contra o Vasco. Então calma, escutem as palavras do goleiro Rafael Cabral e reflitam sobre isso. Olha só família, talvez este tenha sido o pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Série B. Renato, por que talvez? Porque o único jogo que eu me lembro que o Cruzeiro tenha desempenhado um futebol tão abaixo assim, tenha sido contra o Bahia na estreia do Campeonato. Mas lá nós temos que relevar alguns pontos, porque o Cruzeiro ainda era o elenco do Campeonato Mineiro. Não tinha a chegada dos reforços que a gente teve depois do Campeonato Mineiro. Então por isso, eu acredito que este tenha sido o pior jogo do Cruzeiro. Contra o Bahia a gente teve uma atuação mais abaixo, teve uma atuação mais abaixo. Mas no jogo contra o Guarani o elenco do Cruzeiro estava mais inteiro. Tinha o desfalque do Matheus Bidu e também tinha o desfalque do atacante Luvano. Galera, infelizmente, uma hora isso iria acontecer. Porque você olha para o elenco do Cruzeiro e nós não temos, presta atenção na ação, nós não temos um elenco para sair ganhando todos os jogos. Você acha que o elenco do Cruzeiro é o Real Madrid da Série B? Está muito enganado. Uma hora isso iria acontecer. O nosso fator primordial para conseguir o acesso, sabe o que é? É o fator dentro de casa. É dentro de casa, sempre está somando os três pontos. Isso o Cruzeiro tem feito. Nós caímos de rendimento, caímos. Contra o Ituano, com um a mais, o Cruzeiro conseguiu tomar o empate. Contra o Guarani, o Cruzeiro não conseguiu pouquíssimas vezes atacar o gol adversário. É preocupante? É preocupante. Mas com a chegada dos reforços e na abertura da janela de transferências a partir do dia 18, nós já teremos um elenco mais qualificado. Então não fiquem assim revoltados da vida, porque é normal. Enfrentar o Guarani lá é difícil, sempre foi difícil para o Cruzeiro e não foi desta vez que foi diferente. Um jogo trucado, um jogo onde o Guarani a partir do segundo tempo recuou as suas linhas. E eu vou falar para vocês, é difícil demais, difícil demais. Mas você conseguir entrar na defesa adversária com os 11 da linha do meio de campo para trás é muito difícil. E quando o Guarani acha o gol no primeiro tempo, você tem que admitir que acaba jogando o jogo para o lado deles. Um gol onde o Cruzeiro falha, eles puxam o lance todo para um canto do campo e vira para o outro. Aí vem o lateral direito que saiu lá dos cafundé do Judas, conseguiu um cabeceio tirando o goleiro Rafael Cabral, que por sinal fez um excelente jogo evitando o Cruzeiro de tomar mais gols. Cabral, na minha opinião, foi um dos poucos pontos positivos durante esta partida. Evitou aquele gol em cima da linha. No último minuto de jogo ficou no mano a mano com o Lucão Delbrek, um cara que é enorme e não joga nada. Mas o Rafael Cabral conseguiu impedir que ele fizesse o gol. Então se falar, foi tudo ruim? Não. Rafael Cabral fez um bom jogo. Eduardo Broc fez um bom jogo. Lucas Oliveira fez um bom jogo. Na minha opinião, o Zé Ivaldo não fez um bom jogo. Mas estes três, na minha opinião, foram os melhores do Cruzeiro. Lucas Oliveira, Eduardo Broc e Rafael Cabral foram os nossos destaques. E olha que a gente teve o maior tempo com a posse de bola. Mas você viu o Broc fazendo bons desarmes, você viu o Lucas Oliveira fazendo uma cobertura legal. E o Rafael Cabral muito participativo e decisivo para que o Cruzeiro não tomasse o segundo gol. Agora, tirando eles, cara, eu fiquei muito chateado. Partida horrorosa do Leonardo Paes. Péssimo, muito abaixo do que era esperado. Na lateral esquerda, o Rafael Santos tomou uma pílula, desaprendeu a jogar bola. Não sei o que aconteceu com o Rafael Santos. Muito, muito abaixo do que é esperado do jogador. No meio de campo, o Neto Moura. Eu vi o Neto Moura fazendo muitas vezes o papel de primeiro volante. O William Oliveira de segundo volante. Normalmente é uma troca, né? O William Oliveira que faz o primeiro volante. Outra partida que o William Oliveira não foi bem. É a segunda, na minha opinião. Neto Moura teve até um primeiro tempo interessante. No segundo tempo, desapareceu. Lá no ataque, nós tivemos o Breno, o Daniel Júnior e também o atacante Edu. O Daniel sofreu demais jogando no meio de campo. Por quê? Porque estava muito congestionado. E o Cruzeiro tinha que tentar cair pelas beiradas. Mas mesmo assim, sempre tentava pelo meio de campo. E o Daniel não conseguiu dar sequência. Tem que melhorar alguns pontos ainda. Mas é um jogador que não podemos queimar. Nós temos o Breno. Jogador interessante. Jogador que o Paulo Pessoal não tem que ficar de olho. É um atleta que realmente tem que chamar atenção. Ele tem umas características ali legais. Mas ainda assim, ele foi um pouco queimado pela partida ruim do restante do elenco do Cruzeiro. Nós tivemos o Edu. Dispensa comentários. O Edu eu vi poucas vezes. Corria, tentava sair da área. O Edu, tem hora que a bola estava batendo na canela dele. Um jogo para esquecer do atacante Edu. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Acho que não esqueci de ninguém, não. Aí no decorrer. Colocou o Adriano no lugar do Daniel. Não entendi muito bem. Parece que o Cruzeiro queria ganhar o meio de campo. Mas colocava uma peça defensiva no lugar de uma peça ofensiva. Colocou o Giovanni Jesus para dar uma saída de bola melhor. Não funcionou também. E eu vou falar para vocês. É um pouco triste, viu? É um pouco triste. Porque perder para o Guarani é ruim. É ruim. Não dá para mentir. Mas perder para o Guarani do Mozart é de dar dor de cabeça. É um jogo simplesmente para que a gente possa esquecer. Focar agora na Copa do Brasil. A gente espera Mineirão lotado contra o Fluminense. E já vou avisando. Se entrar esse time do Cruzeiro que foi Ituano. E também que entrou contra o Guarani agora. O Cruzeiro não passa, gente. Para falar a verdade, passa vergonha. Se entrar esse mesmo time, a nossa expectativa é de que o fator torcida dê uma oportunidade para o Cruzeiro conseguir se classificar. A verdade é essa. O fator torcida é o nosso ponto-chafe. Com 60 mil no Mineirão apoiando a galera do Fluminense vai ter dificuldade. É um ponto que nos dá esperança. Porque vamos supor, se for um jogo quase sem torcida, a gente não tem esperança de conseguir essa classificação. Vamos para cima? Vamos por mais. Tentar esquecer este péssimo jogo e continuar focando. Essa gordura que o Cruzeiro conquistou durante o ano tem que servir para alguma coisa. O que? Para quê, Renato? Para momentos como esses. Momentos que o Cruzeiro vai oscilar. E quando os reforços chegarem, a gente acredita que o Cruzeiro possa ter uma qualidade melhor no final deste campeonato brasileiro. Sei que foi ruim, mas temos que pelo menos botar a cabeça no lugar e não sair atirando para todo lado. Mesmo que os erros individuais foram enormes. Mas se você olhar, apontar, todo mundo foi mal. Então eu não posso colocar a culpa só no Rafael Santos. Eu não posso colocar a culpa só no Edu que não jogou. Eu não posso colocar a culpa só no Daniel Júnior porque não fez uma armação legal. Até porque o conjunto do Cruzeiro não funcionou. Então não adianta eu ficar atirando, reclamando só do Rafael, só daquele, só daquele. Não vai dar certo. Fiz uma análise aqui de cada jogador. Viu que eles entregaram dentro de campo. Não foi legal, mas não adianta arrumar um só culpado. O culpado é o conjunto que não deu certo. Quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos ganham. E assim em diante. Seguimos Cruzeiro, seguimos fortes em busca de próximos resultados que sejam mais positivos do que esse.